E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos dar início A nossa reunião pública Proposta pelos moradores Das ruas Serafim Valandro Duque de Caxias Venan Soares E doutor Bozano Através da Comissão de Políticas Públicas Vamos compor a mesa com as nossas autoridades Nossos vereadores Já na mesa aqui Vereador Luiz Carlos Fortes Presidente do Parlamento Municipal Convidamos para compor a mesa Delegado Getúlio de Vargas Delegado Delegado Jun Jun Suquecava Da Polícia Civil Capitão Giacomelli Capitão Giacomelli do primeiro RPMão Secretário Junto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Beloyanes de Petro Superintendente de Fiscalização E convidamos os vereadores Vereador Marcelo Zappi Bizonho Vereador Isaías Amaral do Romero E vamos convidar os senhores e as senhoras Para chegarem até mais para frente Aqui podem usar as mesas aqui dentro da Até para ficar mais próximo da gente Que fiquem à vontade para chegarem mais perto Aqui tem bastante lugar aqui na Na parte de dentro do plenário A nossa dinâmica de trabalho Como é uma reunião Que é para achar soluções Nós vamos primeiro Ouvir o seu Abdel Que vai fazer um relato da situação ali Depois nós vamos abrir Para os moradores Do local Que vão ter um minuto e meio A dois minutos Para fazer a sua colocação No microfone de a parte E depois a gente vai passar Para as nossas autoridades Cada setor competente Vai fazer a sua fala Eu peço aos senhores da mesa Que anotem O que o público vai falar Depois também a gente abre Para os nossos vereadores Fazer as suas colocações Eu vou passar antes do seu Abdel Para o nosso presidente Fazer as suas considerações Que ele tem um compromisso Para representar a casa Então ele só vai dar Uma saudação aos senhores E depois a gente passa Para o senhor Abdel Fazer a colocação Então, vereador Luiz Carlos Forte Com a palavra Quero saudar todos os senhores e senhoras Nessa manhã E essa audiência pública Para tratar a questão De sossego público Quero saudar o nosso amigo Doutor Getúlio Vargas Nosso delegado da Polícia Federal Nosso delegado é Juan? Jun? Da Polícia Civil O capitão Giacomelli Giacomelli? Giacomelli Que aqui representa o primeiro RP Mon O nosso amigo Pietro Secretário de Junto O Candate Superintendente De fiscalização Nosso colega Vereador Romero Vereador Marcelinho Quero Saudar o nosso presidente Da comissão Vereador Admaro Poçobon Senhores e senhoras A Câmara de Vereadores Tem um papel fundamental Nesse contexto Nesse contexto De justamente De fazer com que As autoridades Constituídas Possam vir Dialogar junto Com a comunidade Então a Câmara Tem esse elo Evidentemente Que não é uma competência Nossa Da questão De segurança Pública Mas quanto Nosso dever De representantes É fazer com que Essas audiências Possam Trazer resultados E eu quero agradecer Aqui muito Todos os órgãos De segurança Porque o ano passado Eu era Presidente da Comissão Dos Serviços Públicos Que hoje Está sendo presidida Pelo Admaro E junto Com a Brigada Junto com a Polícia Civil Prefeitura Municipal Guarda Municipal Departamento de Trânsito Nós conseguimos Minimizar alguns Conflitos Da questão De segurança Pública Da nossa cidade Que a gente sabe Que não é muito fácil Resolvemos Lá no final Da Medianeira Com o Anjo Bolson Guarda transferido Para Venan Soares Então Essa questão Ela é multante Tu resolve um problema Aqui E ele vai para lá Resolveu o problema Da Medianeira Foi para o Distrito Industrial Termina o Distrito Industrial Então Vai se movimentando Conforme A ação do Estado Mas eu não tenho dúvida Nenhuma Pela composição Que nós temos Aqui da mesa Nós vamos ter Bons encaminhamentos E quero colocar O Poder Legislativo A disposição Dos senhores e senhoras E todas as nossas autoridades Para justamente Ser parceiro Em todos esses debates No que diz respeito A problemas Da nossa cidade Não só na questão De segurança pública Em outras questões Da infraestrutura De saúde De desenvolvimento Socio-econômico Do nosso município E a Câmara está fazendo Um papel importante Então quero desejar A todos Uma boa reunião Estarei na presidência Despachando Assuntos administrativos No decorrer da casa Mas nós somos Bem representados Pela nossa comissão De serviços públicos E pelas nossas autoridades Aqui Desejamos a todos Que possamos sair daqui Com soluções Para minimizar Esses problemas Que vem Se agravando A nossa cidade Principalmente Do sossego Doutores Não é nem a questão Segurança pública É bem mais complexa Mas do sossego público Que é o foco Hoje Dessa reunião Então quero Passar os trabalhos Ao nosso presidente E desejar a todos Um ótimo debate E nós nos colocamos Sempre à disposição Da sociedade Para ajudar a resolver Parabéns Presidentes Vereadores Que estão compondo Essa comissão Tão valorosa Do nosso poder legislativo Que é para ajudar Resolver os conflitos Da nossa cidade Também saudar O nosso colega Doutor vereador Werner Remp Que se encontra Aqui também Em nosso plenário Seria isso presidente Então passo o tempo A vossa excelência Para dar sequência Ao trabalho Agradecemos A presença Do nosso presidente Vereador Luiz Carlos Forte Já de imediato Convidar o vereador Werner Remp E o vereador César Guim Para fazer parte Da mesa Dos trabalhos Aqui também Então fiquem à vontade Então como Explanamos antes O senhor Abdel Vai fazer a explanação Ali dez minutos É isso senhor Abdel O senhor pode usar Ali o micro A tribuna O senhor faça As suas colocações A gente abre Para o público Ali depois As nossas autoridades Fazem as suas falas Aqui Senhoras e senhores Um bom dia Em nome dos moradores Das duas quadras Da Vinâncio Com a Serafim Valando Eu venho lhe trazer O sofrimento Que vem passando Os moradores Milhares deles Por longo tempo Eu quero agradecer Antes de começar nisso A presença Do delegado Da Polícia Federal Deligado Da Polícia Civil A Brigada Militar E a Secretaria Desenvolvimento Urbano E aos moradores Que aqui estão presentes Uma amostra Dos moradores Muito incomodados Com muito barulho Muita incomodação Perturbação ao sossego Público Impedindo As pessoas De relaxar Dormir Exercer o seu direito Ao silêncio E ao sossego Eu garanto Que isso vem De muito tempo Eu estava olhando Num pendrive Gravações Do edifício Espanha 2015 2014 Aglomerações De muitas Pessoas São milhares Na realidade Que tomaram Conta Se acamparam Nessas duas Quadras Fazendo Das portarias E do acesso Às garagens Desses prédios Das redondezas Lugares Para urinar E fazer outras coisas Temos muitas Imagens Para isso Podemos disponibilizar Isso para as autoridades A gente não Vai projetar Esses vídeos Que mostram Esse tipo De De atitudes Porque também Tem provas Concretas De venda E distribuição De drogas Com imagens Nítidas Que dá Para identificar Os mesmos Mas o nosso Sofrimento Maior Vem com O som Altíssimo Carros Estacionados Carros Circulando Com pequenas Velocidades Para fazer O seu desfile De som De músicas Incomodando A nós Realmente Isso vem Aumentando Muitíssimo Nos últimos Seis meses Quando eu Pessoalmente Tomei a iniciativa E comecei A atuar Tomar contatos Com vários Prédios Síndicos Administradores Dos prédios Das vizinhanças Muitos moradores Garantiram Que Telefonaram Centenas De vezes Para autoridades Competentes Quando acontece Alco Um sufoco As pessoas Apelam Para a brigada Militar Normalmente Muitas Vezes Foram Atendidos Vem Um carro Da brigada Mas resolve Minimíssima Coisa Enquanto O barulho A presença Das pessoas Os carros De som As motos E tal coisa Nós decidimos Nós Se dirigir Ao ministério Público Pelo 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 Mês De agosto Do ano Passado Fizemos Um ofício Com a ajuda De uma Promotora Fizemos Um ofício Bem ensaiado Assinamos Em seis Administradores Dos Condomínios Próximos Em setembro Tivemos A resposta Procidente Indicando A brigada Militar E as secretarias Do governo Municipal Como responsáveis Para atuar E coibir Essas contravenções Contra o Sossego Público Ao qual Nós temos Direito Previsto Em várias Leis Isso não é Só para Advogado E do conhecimento De todos Nós deixamos Essa alternativa Na lista De espera Na reserva Próximo Passo Nós batemos A casa A porta Da casa Do povo Essa casa Onde nós estamos Hoje A casa Dos nossos Representantes Em primeiro Momento Realmente Fomos bem Acolhidos Bem Recebidos Promovendo Um encontro Com representantes Dos condomínios Em questão Com a comissão Representando A câmara Ouvindo Ouvindo Os nossos Relatos Nós ficamos Realmente Sensibilizados E convencidos Da sinceridade Que os vereadores Se dispuseram A ficar Ao nosso lado E defender Esse nosso direito Com tudo Que eles Tudo Que tiver Ao alcance Deles E de fato Promoveram Esse encontro Que hoje Aqui Nós estamos Para Relatar O nosso Sofrimento Para as Autoridades Competentes A minha fala Não impede Logicamente A todos Meus Colegas Os amigos Os vizinhos Os moradores Que acredito Agora Depois da minha fala Vai passar a palavra Para eles Fazer seus relatos Sobre Esse assunto Nós estamos Convictos Do nosso Direito Ao sossego Ao silêncio Isso é previsto Em várias Leis Artigo 54 Da lei Dos crimes Ambientais Artigo 228 Do código Do trânsito Brasileiro E um decreto Federal 6514 De 2008 Que prevê Multas Bisadíssimas Vão de 5 mil Até 50 milhões Para os Infratores Desse tipo De contravenção O sossego Público É um direito Cidadão E cabe As autoridades Competentes Cumprir Seu dever Perante isso Não só nós Estamos dizendo isso Como o Ministério Público Também Indicou Na resposta Para nós Que essas Duas partes Devemos Se dirigir A eles Para eles Cumprir A sua função Em garantir Esse nosso direito Se vem Acontecer Omissão Da parte Dessas autoridades Aí sim O Ministério Pode começar A atuar Junto A essas Entidades O que Garante O ofício Do próprio Ministro Ministério O público Em resposta Ao nosso Ofício Agora vamos Resumir O que Nós pensamos Rumo A concentrar Do que Se trata Essa questão Em primeiro lugar Carros Com som Altíssimo Circulando Em pequenas Velocidades Fazendo Seu desfile Infernalizando Realmente A nossa vida Fazendo Trimera As nossas Portas E janelas Impossibilitando Praticamente O nosso Dormir O nosso Relaxar Fazer Qualquer Trabalho E Qualquer Atividade Isso Começa Praticamente Com maior Densidade Das quintas Sextas Sábados E Não Impede Acontecer Nos outros Dias Também Muitos De nós Dos Senhores Vineadores Das Autoridades Devem Ter passado Por aquela Esquina Cruzamento Da Serafim Com a Vinância A rua Praticamente Cruzamento Impedida Ou com Muita Dificuldade Se pode Cruzar E passar Por aquelas Quadras Nós Perguntamos Rumo Agora A buscar As soluções Será Que é Difícil Identificar Essa Meia Dúzia De Automóveis De carros Com Esse Som Altíssimo Nós Vamos Projetar Uma Meia Dúzia De Vídeos Que Demostram O Nível De Som Todos Vídeos Pequenos De Um Minuto Aproximadamente O senhor Recomendou Para o pessoal Gravar Para nós Poder Utilizar Hoje E Indiciar Os seus Proprietários Responder Judicialmente Aos crimes Que eles Vêm Que já E continuam Praticando Impunes Isso Deixa Eles Cada vez A impunidade Faz Proliferar A contravenção Nada Feito Durante Todo Esse Tempo Eles Ficam A vontade De Fazer O Que Bem Entender Fora Desses Caros Circulantes Outros Preferem Estacionar Ligar O Som Preferido Juntar Os Amigos Consumir Bebida Alcoólica Exaltados Dançando Cantando Aplaudindo Aqui Ali Gritando Como Estivesse Numa Boate Ao Ar Livre Nas Proximidades Das Nossas Casas Nossas Moradias Isso Também Está Comprovado Com Um Outro Dos Vídeos Que Nós Vamos Demonstrar Uma Outra Meia Dúzia De Motocicletas Produzem Aquele Ruído Característico Das Motos De Forma Altíssima Infernizando Realmente A Nossa Vida Parece Que Eles Se Divertem Com Nosso Sofrimento Junto A Esses Três Fatores Que Eu Citei Há Dois Estabelecimentos Comerciais Que Comercializam Bebidas Alcoólicas Aparentemente De Forma Ilegal Eu Duvido Que Eles Têm Licença Alvará CDC Inscrição Pagam Impostos Por isso O Fazem Por meio De Um Corredor Nuna Das Ruas E Na Outra Por Meio De Uma Janela Vendendo Caminhões De Bebidas Alcoólicas E Quem Sabe Para Uma Maioria De Menores E Todos Sabem Da Contravenção Que Isso Esses Pobretares Podem Se Enquadrar Eu Acho De Conhecimento De Todos Os Nossos Moradores E De Muitas Outras Autoridades A Localização Desses Dois Estabelecimentos Nós Lembramos Também Que É Possível Nessas Duas Quadras Proibir Como Iniciativa Iniciar O Estacionamento Das 11 Horas Até As 5 Horas Das 23 Horas Então Até As 5 Horas Da Manhã Nessas Duas Quadras As Quadras Do Cruzamento Da Vinâncio Com A Serafim E A Necessidade Urgente De Determinar E Abordar Num Trabalho Conjunto Quem sabe Da Polícia Civil Da Brigada E Da Guarda Municipal Determinar Quais São Esses Carros Que Não Passam De Meia Dúzia Intimar Eles Nós Achamos Que Isso Não É Difícil Não Estamos Pedindo Muito Como Primeiro Momento Nós Somos Muito Esperançosos Que Todos Vão Trabalhar Para Garantir O Direito Do Conjunto Dos Moradores Ao Sossego E ao Silêncio E a Vida Normal Como Todos Os Outros Moradores Da Cidade Realmente A Situação Chegou Aos Limites Nós Estamos Sofrendo E Muito E Ninguém Faz Nada Para Nós E Eles Continuam Abusando Acambando Nessas Duas Quadras Até O Amanecer Nós Ficamos Realmente Muito Decepcionados Muito Revoltados Com Toda Essa Situação Mas Nós Acreditamos Que Hoje Vai Ser Um Dia Histórico Que Dá O Tapa Inicial Esperamos Que Seja Definitiva Para Resolver Essa Questão E E E Estamos Pedindo Muito E A Gente Entende Que Não Precisa Fazer Muitíssima Coisa E Só Determinar Quais São Esses Seis Meia Dúzia De Carros Que Circulam Lá Um Um Trabalho Simples De Investigação Chegará Lá E Intima Essas Pessoas E Tal Coisa Eu Agradeço A paciência De todos Vocês A ouvir Esses Relatos Eu A gente Gostaria Agora De Ver De Ouvir Os Primeiros Três Vídeos Tratam Gravações Minha Pessoalmente A minha Moradia Fica A cem Metros Realmente Do ponto Onde Circulam Os Carros A fonte Do som Do inferno Do incômodo Do ruído Ensurdecedor Muitas Vezes A gente Fecha Quando Vê As nossas Portas Começam Tremer Vibrar Eu pensei Que fosse Um Turremoto A certa Altura Me Aproximei Eu vi A descarga De vibração Sonora Que vem Pelos Corredores Faz a minha Porta Vibrando Vigar De forma Permanente Isso Que vivem Também Os moradores Imagina Os vizinhos Que moram De perto Moram Bem da frente Dos carros Que ali Estacionam Ali Circulam Os Vídeos Vão Dar Uma Pequena Amostra Do sofrimento Que nós Passamos Muito Obrigado Um Bom Dia Para Vocês Obrigado Obrigado Um Bom Obrigado 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 Zero Horas 45 minutos Da madrugada De domingo Da sala do meu apartamento A música Na esquina da Vinâncio Com a Seracumbana Da frente do meu computador A 1 horas e 17 minutos Do dia 17 de janeiro 2016 O nível do barulho Do som proveniente da esquina da Vinâncio Com a Seracumbana É impossível relaxar Dormir Ou fazer qualquer outro trabalho 2 horas e 17 de janeiro 2 horas e 37 de novembro Da madrugada De domingo 17 de janeiro 2016 Da sala do meu apartamento No condomínio Vinâncio B Da primeira Foi Tuba Que Ou Uma Uma ree Te A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já Várias vezes falamos lá Devagarzinho Enquanto que eles não estão Muito alterados Na bebida Na droga Tem uma compressãozinha Mas ali da meia dor E que em diante Não adianta Não tem como nós ir lá Ligamos algumas vezes Para a brigada Algumas vezes vieram Outras vezes não Então assim ó Vocês não imaginam Vocês não tem ideia O que que é aquilo E tem colegas minha aqui Que moram mais para baixo ali É complicado É terrível 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 Quinta, sexta, sábio, domingo Eu não durmo Eu tenho minha esposa Que é doente Tenho um filho que estuda Não dá para dizer nem onde É que é capaz de ter represália Então assim ó É complicado É muito complicado É horrível, horrível E a gente vê Eu não sou de Santa Maria Vim para cá Para estudar Para se desenvolver E está complicado Sei que a droga É no mundo É complicado O delegado Getúlio A gente tem uma É complicado Mas assim ó É duas, três soluções Fácil de fazer Que está na mão dos senhores aí Muito obrigado Bom dia a todos O meu nome é Rosa Maria Eu sou moradora Eu sou moradora da rua Venâncio Aires Mas o problema É a rua Venâncio Aires Entre a Duque e a Valandro Senhores É insuportável Nós temos ali Nós temos ali pessoas Doentes Para me mudar Porque vocês não tem ideia E as músicas que colocam Debaixo calão É uma coisa vergonhosa Eu tenho vontade de tapar os ouvidos Da criança que eu tenho em casa Para não ouvir as barbaridades das músicas Que eles colocam no mais alto volume Então a gente Está apelando que os senhores Façam alguma coisa por nós Porque não temos mais condições Está insuportável Muito obrigada Obrigada Bom dia Meu nome é Letícia Eu sou moradora do prédio Agimiro Soto Consequentemente Na diagonal do bar Na frente da igreja Moro no oitavo andar E como os senhores Todos devem saber Que o som A tendência é subir Não a descer Eu tenho uma cardiopatia esquênica grave Faz uma semana Que sofri uma intervenção cirúrgica No coração Em decorrência do incômodo Porque eu não consigo dormir É impossível E como disse o nosso interlocutor O primeiro que falou O senhor Nábico Não é meia dúzia de carros São centenas de carros São centenas de motos Eu já liguei para a brigada Botei o telefone Para a soldada que atendeu No 190 Para eles ouvirem O horror que é aquilo Nós vamos mandar uma viatura Aí passa uma viatura Três horas depois Entra pela Serafim Valandro Dobra na Vela Sraóis E vai embora Eles não param Que é dele a nossa polícia Municipal A vigilância Municipal Que teria que ter Pelo menos Um elemento Que fosse Para Manter um respeito Pelo menos Ou fazer Cumprir a lei A lei É de nós Que pagamos impostos E eu acho que a gente Tem esse direito Nós não estamos pedindo favor Eu acho que os senhores Devem convir comigo Que a gente está fazendo Todo o empenho Possível e imaginável O senhor prefeito Não tem nada contra Meu amigo pessoal Desde criança Mas na Saturnino de Brito Ele liberou De seis em seis meses Uma reunião Dos bichos Que bicho Tem muito pouco Os universitários Que passam Num dia de estribulado São uma minoria Do aglomerado Que faz ali E ele tranca Todo o quarteirão Por que Que nós Temos que sofrer As consequências Que eles passaram Da praça Saturnino de Brito Entre Para Venâncio Com a Cerafei Valandro Quer dizer É inviável A gente pensar Que tenha Bom Agora vai resolver Não piorou a situação Porque agora eles fazem Circuito Constante E não há Um policiamento Se quer Está aqui minha colocação Muito obrigada Pela atenção Bom dia Bom dia Meu nome é Ligia Godoy Infelizmente Faz 40 anos Que eu moro Na frente Do Macondo Meu prédio É o edifício Livramento Inferno É pouco Para a gente dizer O que é aqui Eles fazem Eles fazem sexo Na calçada Os gays As mulheres Os homens Eles não respeitam Mais ninguém Eles fazem Xixi na minha calçada Na minha garagem Eu já troquei Duas vezes A porta Porque apodreceu Fazem cocô Ali A frente da minha Porta Para entrar Quando eu saio Eu não tenho direito Mais No fim de semana Sair para jantar Então tem mais Eles não deixam A gente entrar A minha porta Da garagem É onde eles Estacionam Um carro Para fazer O som Não é som É tom 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 E umas porcaria Que sai daquele som deles Um dia Eu chamei Chamei um deles E ele disse Moço Baixe isso aí A minha filha Levanta 6 horas Amanhã Só que ele Amanheceu A porta Da minha Entrada Quebrado Os vidros Isso não é a vida Gente Pelo amor de Deus Eu ponho Tampão De silicone Para dormir Me dá alergia Então eu tenho Que estar cuidando Meus ouvidos Mas eu não posso Dormir sem tampão O que que vem a ser isso 40 anos Eu vou ter que sair Dali Sabe quantos Apartamentos Estão fechados No nosso No meu prédio Cinco Abandonaram Tem dois Que querem vender Não conseguem Nem alugar Cinco moradores Abandonaram Eu não vou Abandonar Minha casa Porque eu moro 40 anos Obrigada Bom dia Meu nome é Viviane Eu não moro A 100 metros Eu moro A 5 metros De onde acontece Eu moro Num apartamento De um primeiro andar Em cima De onde tudo acontece A vez que eu fui Saindo na sacada Para filmar E mandar A filmagem Eu fui ameaçada Eles ameaçaram Jogaram garrafas Em mim Na minha sacada E tentaram Entrar no prédio Dez pessoas Tentaram entrar No prédio Quebraram o vidro Da garagem Eu tive que chamar Uma pessoa Para me ajudar Porque eles iam Entrar no prédio Eu não sei O que que iam fazer Eu tenho uma filha Que estuda Também levanta Às 6 da manhã Ela dorme Às 5 Às 4 5 Ela está doente Já levei para o médico Está tomando vitaminas Por não dormir Está tomando medicação Ela está doente Ela está transparente De branca Não consegue mais dormir Não sabe mais A gente não sabe mais O que que vai fazer Eu tenho uma mãe De 80 anos Que mora comigo E disse que não está tendo Um fim de vida digno Porque ela não dorme Porque ela não dorme também Ela só vai dormir Lá por 6 7 da manhã E eu discordo Que é de quinta A domingo É de segunda A segunda Como eu moro ali Bem na frente Da distribuidora E tudo É de segunda A segunda Segunda e terça É um pouco mais fraco Mas é De segunda A segunda A gente liga Para a brigada militar Várias vezes A gente fala Que a perturbação Do sossego É uma Contravenção penal Por muitas vezes A gente vê Que a brigada passa Mas quando eles apontam Na esquina da Duque Eles fecham os porta-malas E a brigada não percebe Quando ela passa Na frente da nossa casa Ali Onde era a IES Sul Eles já desligaram Eles já passaram Assim que a brigada passa Eles levantam de volta A porta-mala Eu acho que a brigada Tinha que parar Estacionar Ficar 10, 15 minutos Aí eu acho que eles Iriam embora Eu já vi muitas vezes Eles iriam embora Se assustarem Baixarem E iriam embora Inclusive uma vez Que eu estava filmando Um carro Fechou e foi embora E essa é a nossa vida Se tornou um inferno Eu também penso Em sair dali Se não melhorar Nós vamos sair dali Porque eu No outro dia Vou trabalhar também Sem ter dormido A minha outra filha Que tem o hábito De estudar de madrugada Para concurso Não consegue mais estudar Porque não tem como estudar E é isso aí Aí nós não estamos mais Dormindo da metade Do apartamento para frente Nós montamos Acampamento na sala Que é no meio Do apartamento E dormimos ali Na sala Nos quartos A gente não dorme mais Isso aí Bom dia Meu nome é Maria Corina Fortes Eu sou da Serafim Valando Dois prédios Abaixo Um prédio abaixo Do Macondo Só que o problema É o seguinte O Macondo Também É Como aquele senhor Falou Só que está abrindo Distribuidora Antigamente a gente conhecia Distribuidora De bebida De tu ir lá Pegar grade Encher de cerveja E ir para casa Ali não Se diz distribuidora Tu não vê Nenhum alvará Daí Abriram Na parte Do lado Do Do Jack Ali Que é em frente Ao Coza Do 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 Macondo Falamos Ali Que tem Que lava Carro Eles lavam Carro Ali Daí De noite Eles abrem A janelinha Tá Mais para baixo Na esquina Que é Eu sou da Serafim Valando Que é entre Andradas Ali Ali abriram Outra distribuidora Daí eu falei Para Falei para a secretária Do prefeito Falei com vereadores Tem um vereador Até que disse Para mim Olha minha senhora Hoje em dia Existe lei Para idoso Para criança Agora não sei O que dá Para os jovens Eu disse Mas por que Que o senhor Não leva Esse jovem Para a sua frente Da sua casa Fica com eles lá Deixa nós dormir Descansar Parece que o mundo Virou Gente O cara foi lá Ligueira E a prefeitura Disse no Alvará Não me lembro O nome do senhor Que disse Que eles tinham Uma multa Que tinham que pagar 5 mil e 400 A multa Daí Mas eles podiam Recorrer Então nós Tínhamos que aguardar Ou ir no Ministério Público Resolver Dali uns dias Eu acho que eles Conseguiram O dinheiro Abriram Eles fazem uma fila Se o Macondo Faz fila Do Macondo Passa toda a igreja Assembleia de Deus E desce Pela Venâncio Aquela esquina ali Ainda de ter jogo De carta As pessoas De idade Jogam ali Tem carpeta Agora abrindo isso aí Então vão lá Fecham Botam um papel ali É a mesma coisa assim Que parece que o dono Que botão Onde a gente respeita As fardas De um policial As pessoas De autoridade Eles não têm mais autoridade Eles vão lá Rasgam o papel Dentro de eles Vão lá Colocam o papel Então é isso aí A minha reclamação Muito obrigada Depois do amigo Nós abrimos Para mais duas pessoas E vamos dar Um encaminhamento Aqui para as mesas Então depois dele Mais duas pessoas E daí a gente Começa os encaminhamentos Bom dia a todos Minha saudação Às autoridades Também os nossos vereadores Me permitam Por ser novo na cidade E não saber o nome Mencionar o nome Do vereador Isaías Também do pastor Chaves Que são conhecidos Me chamo Moisés Adriano Lambert Sou pastor Vice-presidente Da Igreja Sembraia de Deus Que está localizada Bem na esquina Da Serafim Valando Com a Venan Soares E nesse Poucos meses Que estamos em Santa Maria Já podemos também Detectar Tudo isso Que os moradores Estão falando aqui E eu diria Que muito mais Nós não temos Na verdade Atividades de madrugada Na igreja Apenas até as nove e meia No máximo Mas Estamos também Já há algum tempo Sofrendo Com esses problemas Que os vizinhos Que os vizinhos Muito bem Relataram aqui Nesse dia Antes de qualquer coisa Também dizer A todos os moradores E principalmente As autoridades Que um dos deveres Da nossa igreja É orar Por vós E também De alguma forma Ajudar A promover A paz No município Em que nós estamos Inseridos E nós temos Também Como eu disse Ali Senhores autoridades Já Mudado O curso normal Das atividades Da igreja Por causa Desse movimento Desta boate Que está ali Situada E também Em bares Em volta da igreja Já tivemos Também ocasiões Em que tivemos Que solicitar O apoio Da brigada militar Para poder tirar O carro da garagem E fomos Nessa feita Atendida Sabendo Que já tive Notícias Também De que Alguém ali Da igreja Solicitou O apoio Da brigada E a brigada Não pôde Corresponder Então nós Também como igreja Por exemplo O muro da igreja Nós já não pintamos Alguém A parede da igreja Melhor dizendo Alguém disse aqui Que essas pessoas Eles fazem As suas necessidades Porque passam A noite inteira ali E ali não tem banheiro Todos nós sabemos Na rua Não há banheiro E eles passam Toda madrugada ali Logicamente que eles Têm que fazer a necessidade Em algum lugar E muitas vezes É na porta da igreja Assembleia de Deus E nós então Queremos deixar Esta palavra Solidariazando Aqui com os nossos moradores Compreendo com essa situação E eu acredito que Todos nós juntos Unidos E especialmente Aqueles que dê direito A autoridade Podem ter uma solução Nós temos Problemas também Nos carros Dos membros da igreja Que nós temos aqui Alguns Então São esses nossos relatos Obrigado Bom dia O meu nome é Giovana Eu sou moradora Do Venúncio Ober Eu moro No primeiro apartamento Em cima da S.S.U. Eu agradeço A palavra do seu hábito O vídeo a todos os vizinhos E eu gostaria de dizer Que realmente Os vídeos que foram mostrados Aqui são uma mínima Representação Do que acontece O seu hábito Ele mora Num apartamento Mais retirado O meu apartamento É realmente de frente E isso é uma mínima Representação Do que acontece Tem muita venda De droga Tem muita menina Muito menor Cheirando Na frente do prédio E é impossível É impossível Fazer qualquer coisa Eu sou estudante Entrei a doutorado Agora no período de férias Eu tinha que escrever Um artigo científico E realmente A festa era de segunda a segunda Eu tive que me mudar Três semanas Para a casa da minha irmã Que foi o único jeito Que eu consegui De fazer render Os meus estudos Então eu agradeço A presença de todos vocês E peço humildemente Que devolvam para nós O direito de estudar E de viver Na nossa própria casa Muito obrigada Bom dia a todos Meu nome é Luiz Cláudio Eu estou representando A consultora Jobim Que acho que a maioria sabe Nós estamos fazendo Um investimento Bastante grande Ali na região E também sentimos O mesmo problema Que já foi relatado aqui E nesta semana passada Na noite de quinta Para sexta Além de todos os problemas Nós estamos com Um estande sendo montado Ali Com um veículo Exposto E foi arremessado Uma pedra Puro vandalismo E quebrou o vidro E nós temos ali Um segurança Que ele Não tinha o que fazer Inclusive ele disse Que não pode nem identificar A pessoa que lançou a pedra Porque era muita gente Chamou a brigada Que até de pronto Foi atender a ocorrência Mas também não puderam fazer nada Porque não tinha como identificar Então Só para reforçar Que realmente Também está sendo feito Um investimento grande ali E a gente teme Por conta desse problema Que afeta diretamente Os moradores Obrigado Agradecemos a participação De todos os senhores moradores Vamos passar para nossas autoridades Aqui que representam Cada setor Fazer uma saudação A assessoria do vereador Daniel Diniz A assessoria da vereadora Anitta Que já tinha um compromisso Agendado E também o vereador Coronel Vargas Que está representando Essa casa Hoje em Porto Alegre Aonde está sendo lançada A frente parlamentar Do sossego público Então São as ausências Justificadas Vamos começar Com o nosso delegado Da Polícia Federal O delegado Getúlio Que sempre que solicitado Tem participado Aqui dessa casa É um parceiro Do poder legislativo Então com a palavra O delegado Getúlio Bom dia a todos Eu acho que Depois de todos esses relatos Não tem muito O que comentar Não tem muito o que dizer Tudo que foi mostrado aqui Infelizmente E nós Como na condição De autoridade policial Na condição De chefe Da delegacia De Polícia Federal A gente verifica aqui Que tem condutas De atribuição Da esfera federal Tráfico de drogas Pelo que está se noticiando Que também É da esfera estadual Da brigada Tem condutas De atribuição municipal Então tem condutas De tudo que é tipo Para todos os gostos E nós não estamos aqui Para fugir da responsabilidade Como cidadão E como autoridade A gente vai sim Nosso amigo da brigada O doutor João Foi atender o telefone Temos que trazer Todas Todas as autoridades Temos que trazer Todos os atores Que tem por obrigação legal Tem por obrigação Constitucional Combater Essa situação Eu não imaginava Sinceramente Eu moro no centro Da cidade Mas eu não imaginava Não circulo Na madrugada Não imaginava Que fosse Fosse tanto assim Eu já tinha ouvido Comentários A gente vai buscar A gente vai buscar Assim junto Com as autoridades Eu sempre defendi Eu estou há 10 anos Agora segunda-feira Faz 10 anos Que eu estou em Santa Maria Faz 10 anos Que eu sou chefe Da delegacia De Polícia Federal Em Santa Maria E acredito Que eu conheça bem Hoje Já possa falar De Santa Maria De uma cidade Que eu adotei Que eu adoro Santa Maria Minha família adora E nós queremos sim Nós queremos viver bem Nós temos que fazer sim Uma Santa Maria melhor Para todos nós Nobres vereadores Então o que depender Da Polícia Federal O Coronel Vornei sabe O delegado Sandro sabe A Prefeitura Municipal sabe Que pode contar Com a Polícia Federal E que o que tiver No nosso alcance Nós vamos colaborar Nós vamos Além daquilo Que é a nossa obrigação Senhores podem contar Comigo Eu saio daqui Até meio emocionado Porque efetivamente Ninguém vai fazer A Brigada não vai resolver O problema sozinho A Polícia Federal Não vai resolver sozinho A Polícia Civil Não vai resolver sozinho A Guarda não vai resolver sozinho Nós temos que buscar Nós temos que buscar apoio Sim do Ministério Público Estadual Do Poder Judiciário Nós temos que buscar sim O Conselho Tutelar Que também são autoridades Os Conselheiros Tutelar São autoridades E pelo noticiado Aqui há menores Frequentando aquele ambiente Consumindo bebida alcoólica Se eles consomem bebida alcoólica É porque alguém vende Não é tão fácil assim Tem certas situações ali Relatadas As questões dos veículos As questões ali É mais fácil As questões do tráfico de droga As questões da venda da droga Nós temos hoje O cara pega dois papelotes Para não me alongar Pega dois papelotes de cocaína E fica ali Se nós pegarmos eles Com dois papelotes de cocaína E não pegarmos O cara que ele está comprando Não é tráfico de droga Meus senhores É uso É uso dessa legislação Que está se defendendo Para liberar É isso que está se defendendo Como é Se vocês acham Que o cara vai chegar Com um quilo de cocaína ali Não vai Ele vai chegar com dois Três papelotes Se a brigada chegar a abordar Se qualquer polícia Qualquer órgão de segurança A abordar É para o meu consumo O que cabe ao delegado Lajun Se não tiver comprovado Que ele está vendendo Manda embora Então não vão precisar O que fazer É um trabalho de inteligência Vão ter que Vão ter que ter o apoio Dos senhores Sim Entende Vão ter que ter o apoio Dos senhores Assim Não vou falar aqui O que tem que ser feito Isso aqui é público Não sei quem é que está aí Não sei se não tem Algum infiltrado aqui Esses dias nós estávamos Numa reunião Do gabinete de gestão integrada Quando tinha um Preso Nos gerimos semiabertos Sentado lá Nem ninguém sabia Quem é que era O cara estava lá infiltrado Para saber o que ia ser tratado Lá dentro para os órgãos de segurança Então tem atitudes Tem atitudes Tem condutas Que não são difíceis de resolver Mas tem condutas Que é um pouquinho mais complicado Mas o que eu posso dizer O que depender Eu tenho certeza De todas as autoridades Que estão aqui São pessoas do bem São pessoas comprometidas Com a comunidade O que nós pudermos fazer A gente vai fazer E é a nossa obrigação Não é nada mais Nossa que obrigação Eu agradeço Eu agradeço Pela presença de todos E agradeço pela coragem De vir nesse microfone E dizer o nome E mostrar Mostrar a cara Não é fácil Não é fácil Eu sei que a coisa não está fácil Mas um abraço a todos Um bom dia É um prazer Ter esse contato Com os senhores E trazer a voz Da Polícia Federal O desespero O delegado de Getúlio Das pessoas Faz ter essa coragem Para não colocar os seus nomes Como foi dito ali Sujeito até a represárias Mas A situação que esse povo Está vivendo Faz ter essa coragem Com a palavra O delegado Jun Suquicaba Da Polícia Civil Bom dia a todos Bom dia a todos Eu acho que essa reunião É muito importante Para vir A Polícia A Segurança Pública Ela não é uma Uma coisa que estanque Que só funciona Através dos órgãos De repressão Eu acho que essa participação De vocês É muito importante Tem que levar ao conhecimento Que às vezes Um delito Que é uma contravenção Que não chega a ser crime Mas ele acaba encobrindo Outros crimes maiores Entendeu Então eu acho que A gente só consegue Fazer a segurança pública Com a participação Da comunidade Eu não entendo Não vejo a segurança pública Só com a Brigada Militar reprimindo Só a Polícia Civil prendendo Entendeu Só a Polícia Federal Fazendo as investigações E prendendo Ela tem que contar Com o apoio de vocês E eu acho isso muito importante Mas eu quero fazer Uma fala aqui Eu estava me recordando Aqui que há uns Seis anos atrás Aproximadamente Eu estive Numa cerimônia Na Unifra E a reitora da Unifra Cobrou de público Todas as autoridades presentes Com relação a esses Essas distribuidores de bebidas Sabe? E ela dizia Ela reclamava na época Que tinha que ter uma lei municipal Coibindo esse tipo de coisa Porque em frente à universidade A Unifra Tinha uma distribuidora De bebida dessa Que os alunos Ao invés de estudarem Ficavam ali bebendo E todos sabem aqui Que a porta de entrada Para todas as drogas São as drogas listas E entre elas a bebida Entendeu Eu acho que a participação Por isso que eu digo Eu reforço a fala Que não é só dos órgãos de repressão Eu acho que é preciso também As autoridades municipais Elas tomaram uma providência Porque não é possível Que as bebidas É um comércio lícito Mas que não tenha É distribuidor Mas a bebida É consumida na calçada E não tem nem banheiro Para eles E uma das coisas Que poderia ser feita É colocar uma distância mínima Dentro da Dessa distribuidora Das escolas Ou órgãos Entendeu Eu acho que o grande problema Pelas falas Que me chocou Me tocou muito A palavra De uma das moradoras Que ela me disse Que tem uma mãe De 80 anos Que ela precisa Ter um fim digno Ela não está tendo isso Acho que pelo menos Isso a gente deve Dever Para todos vocês Com relação A polícia civil Eu acho que O que a gente está fazendo Lá É anotar O registro De ocorrência A função nossa É só depois Que acontece E precisa Dessas Dessas ocorrências Que vocês notifiquem Ela Vão na delegacia E registre a ocorrência Para a gente poder Tomar a iniciativa De investigar Entendeu E identificar Essas pessoas Sem isso A gente fica Quase que de mãos atadas Porque a gente Não tem o dom Da onipresença O dom de saber De tudo Da onisciência Para saber Onde está acontecendo O crime E o que está acontecendo E eu quero Agradecer O convite Que me fizeram aqui A oportunidade de falar E dizer que A polícia civil Está sempre à disposição De vocês Sempre à disposição De vocês Para colaborar No sentido Assim como Todos os órgãos Eu acho que Essa integração Dos órgãos de segurança E mais os poderes Constituídos que tem aqui Os poderes municipais É só assim Que a gente vai conseguir Dar alguma satisfação Para vocês Com a participação De vocês Mesmo que seja Cobrando e criticando Às vezes Muito obrigado Agradecemos A vereadora Junso O Ricardo Também da polícia civil Também Sempre que convidado Presente Aliás Isso é Obrigado A todos os órgãos Quando a Câmara do Vereador Solicita suas presenças De pronto Somos atendidos Vamos passar Para o secretário Junto Secretaria De Desenvolvimento Urbano Beloianes Bom dia Bom dia a todos Gostaria de saudar E fazendo Minhas as palavras Dos delegados Que já falaram Aqui Fiquei Bastante perplexo Até pela realidade Dos vídeos Ali Fiquei imaginando Como deve ser O sofrimento Dos moradores Que residem No entorno Daquela região Gostaria de dizer Também que eu tenho Uma avó Que ela é Uma pessoa acamada Enfim A região onde eu moro Às vezes Meu próprio Meu pai Reclama para mim Que às vezes Passam veículos Motos Ou demais veículos Com o cano de descarga Sem cano de descarga Fazendo algum tipo De barulho Óbvio que é uma situação Bem menos Complexa E bem menos Em termos de tamanho Assim E de prejuízo Menor do que essa Mas eu penso Se aquilo já incomoda O que que Isso que a gente viu Nos vídeos ali Como conviver Com aquela realidade Ali Eu estou na fiscalização Tem aproximadamente 16 anos Então a gente já viu Muita coisa aí Acontecendo na cidade A cidade Ela se transformou Vertiginosamente Dá pra dizer Muito rápido De um tempo pra cá E E esse É um problema Que apesar de De não ser tão novo Pra nós Ele é um problema Que ele Ele Como falou Acho que Alguém aqui Da mesa falou Ele é um problema Que ele fica sempre Se deslocando A gente ataca ele Em determinado momento Ele se desloca Enfim Acho que o delegado Aqui falou Que a gente Não é onipresente Acho que todo mundo Tem essa ideia De que a gente Não tem essa condição De ser onipresente E estar em todos os locais Ao mesmo tempo Mas enquanto representante Da Secretaria De Desenvolvimento Urbano Eu posso Assumir um compromisso Aqui de Vamos dizer assim Canalizar nossas ações Para aquelas áreas ali Na parte que nos compete Que está relacionada Com alguns estabelecimentos Com o funcionamento De alguns estabelecimentos E propor Essa integração Com os demais órgãos Para atacar Os pontos Que são conexos Existem ali Coisas que são conectadas Às outras coisas E tudo isso Redunda Nessa Nessa Perturbação Terrível Do sossego público Então assim Gostaria de dizer Que a Secretaria Está sempre à disposição Dos moradores Gostaria também De elogiar Essa postura Dos moradores Noutras épocas A gente já teve Problemas com a praça Ali E de certo modo Ainda perduram Algumas questões A gente está tentando resolver E a gente está sempre À disposição ali Através da Superintendência De Fiscalização Que funciona lá Na nossa Secretaria E também A questão da gente Promover Essa integralização Das autoridades E traçar uma estratégia E atacar esse problema Como Acho que foi o delegado Getúlio falou Ou acho que o delegado Da Polícia Civil Nós Num primeiro momento Nós estamos aqui Para procurar Com pasma Encontrar um ponto De convergência Encontrar uma solução Para essas coisas Acredito que seja Nesse sentido Aqui A nossa audiência De hoje Vou levar Todos os encaminhamentos Daqui Para a nossa Secretaria Vamos verificar Traçar alguma estratégia Em termos De nosso órgão De fiscalização E paralelo a isso Uma estratégia Integrada Com os demais órgãos Então gostaria De agradecer A vocês Esse contato Passar agora Para o Será só uma pergunta Vocês tem pessoal Que trabalha Na morte E teve Essa fiscalização Uma forma Sim A gente tem Uma espécie De plantão E todo mundo Sabe da precariedade Enfim Afinal de contas É um serviço Que é feito De forma extraordinária Mas a gente Mantém Algumas Algumas equipes Que atuam O plantão Exemplo A questão da pichação Tem outros Outras demandas Que a gente sempre Encaixa num horário Onde tem Esse problema Que a gente tem A conhecimento E como os moradores Chegam até com vocês Tem um telefone Específico Para isso? Sim, sim Nós temos Nós temos O telefone Lá da superintendência De fiscalização Na parte De posturas Que é o 3921 7049 Tá Então é importante Que grave Anote esse número E Alguma irregularidade Que vocês Porventura Verificarem Fora disso Ou Relacionado a isso mesmo Liguem Para nós Com antecedência A gente Traçam Alguma estratégia De fiscalização Para Atacar isso aí Sempre com apoio De outras pessoas Porque São locais Perigosos Vou passar aqui Agora Falava No superintendente De fiscalização Tchau Bom dia a todos Não tem como Não se comover Com o relato Dos moradores Eu tenho certeza Que a gente Vai somar esforços Para Para diminuir No mínimo Diminuir O impacto Que vocês Estão sofrendo No momento Quanto Quanto a nossa Parte Da fiscalização A gente Já adotou Algumas medidas Ali Como os moradores Nos relataram Existem duas Distribuidoras De bebidas Que acabam Vendendo bebidas Pela janela E isso dificulta Um pouco A ação Da fiscalização Porque o estabelecimento Não fica aberto E por que Ele não fica aberto Porque a gente Já adotou Algumas medidas Ali No local Esses dois Estabelecimentos Eles não possuem Alvará De localização E a gente Já aplicou Hoje mais de 10 mil reais Em multas Nesses estabelecimentos Inclusive Um desses Estabelecimentos Distribuidora Serafim A gente já Fechou ela Cinco vezes Com o apoio Da brigada E com lacres E os lacres São rompidos E diante Dessa desobediência A gente Já realizou Boletins No centro De operações Porque a gente Entende Que está ocorrendo Um crime De desobediência Por parte Desses Cidadãos Que não dá Nem para chamar De empresários Porque não pagam Imposto Algum Ao município É muito importante O relato dos moradores Para nós O Pietro falou Que a gente vai encaminhar Na prefeitura No executivo Porque tem Algumas demandas Que foram relatadas Aqui Que não Não compete A nós Não compete A nossa secretaria A questão Do som Dos veículos Eu acho Que seria uma parte Mais da mobilidade Urbana E também Do meio ambiente Porque hoje O som Ele é encarado Como poluição sonora As operações A gente vai fazer Ali A gente vai fechar Quantas vezes Foram necessários Esses estabelecimentos E eu posso garantir Que nesse final de semana Nossa equipe Vai estar ali A nossa parte Da fiscalização A gente entende Que fechando O estabelecimento E que por sinal São clandestinos Vai haver Uma migração Desse movimento Porque o que está Chamando esse pessoal Para ali hoje São esses estabelecimentos Então isso que a gente Tem feito A questão também De uma distribuidora Que tem na Venância O Aires Antigo A Cepips Hoje Box 54 Mesma situação A gente já aplicou Diversas multas Já lacrou Inclusive Esse estabelecimento Ele tinha alvará Por não respeitar O horário de funcionamento Foi aberto Um processo Administrativo Que foi Sendo autuado Multado Depois teve a suspensão Do alvará E por desobediência A gente chegou A caçar o alvará Desse estabelecimento Hoje esse estabelecimento Não tem mais alvará Não pode funcionar A questão é Que a gente Vira as costas E ele abre As portas Ou fica vendendo Pela janela E aí Lamentavelmente A fiscalização Não tem nem como chegar Porque o estabelecimento Ele está fechado E o cara está vendendo Pela janela Às vezes Até de luz apagada Para tentar Não ser visto Pela fiscalização Então são algumas Dificuldades Que a gente está enfrentando Eu até solicito Assim dos moradores Que encaminham A baixa assinado Para nós Porque como o delegado Da Polícia Civil Falou aqui A lei Não impede Que amanhã Depois eles possam Se adequar E conseguir Um alvará De localização Porque o plano Diretor Naquela localidade Não impede Que um estabelecimento Desses Possa se instalar No município E inclusive A gente tenta Dificultar O máximo Que a gente pode Para não dar o alvará Para esse estabelecimento Mas a lei A gente vai até onde A lei nos permite Então nesse sentido Eu acho que uma baixa assinada Seria importante E que no mínimo Daria sim A gente poderia cobrar Um wave Um estudo de impacto De vizinhança Deles Para permitir Que eles venham A funcionar Naquele local Muito obrigado Agradecemos A participação Do Pietro E do Candade Representando aqui O executivo Municipal Nós deixamos Por último Das autoridades Aqui que representam As entidades De Segurança A nossa brigada Militar Através do capitão Jagomeli Mas não é Por menos Importância Nós deixamos O capitão Por último Porque neste caso A primeira A primeira Entidade a ser chamada Através do 190 É a nossa brigada Militar Talvez seja a maior Demanda Então por isso Nós fizemos questão De deixar O senhor Por último Para explanar O que pode ser Que as denúncias Que os moradores Fizeram Para esta comissão E aqui na condição De presidente Da comissão Faço esse relato Que hoje a maioria Deles Relatou novamente Que a brigada Às vezes Não atende O 190 Às vezes Atende Vão até o local E não abordam Ninguém Então são esses Relatos aí Que a gente Precisa saber Até onde A brigada Pode chegar Até onde O que a brigada Pode fazer Por esses moradores E o senhor Viu nesses vídeos Aqui no turno Da manhã Que já é Ensurdecedor Imagina na madrugada Então o capitão Jacomeli Representando Primeiro RP Mon Com a palavra Bom dia A todos Eu represento O primeiro Regimento De polícia Montada É a unidade Que tem Responsabilidade Territorial Sobre essa localidade Que estamos debatendo Hoje É do conhecimento Essa questão Da perturbação Em alguns locais Do nosso município Há poucas semanas Estivemos reunidos Com moradores Da Avenida Medianeira Com o Ângelo Bolson Que também Essa questão Está bastante Delicada Naquele ponto E nós Nós fizemos Regularmente Operações Para tratar Especificamente Diretamente Sobre a perturbação Do sossego público No entanto Nós temos Uma limitação Operacional Nós precisamos De apoio Nessa questão Dessa questão Pontual Da tranquilidade Que engloba Tantos fatores Que os moradores As autoridades Aqui Esplanaram Nós tivemos Exemplo Na semana Dos calouros Que era Preocupante Inclusive Atingia diretamente Os senhores e as senhoras E através Da união De esforços Ali conseguimos Praticamente Que zerar A questão Da perturbação Tivemos poucas Ocorrências Naquela semana Efetuamos prisões Naquelas localidades No entanto Aquele Aquele esforço Naquela semana Com certeza Alguma outra área Foi sacrificada Com certeza As viaturas Efetivas Que estavam Naquele ponto Deixaram de atender Outras Outras regiões Da Da cidade Então É verdade É do nosso conhecimento Que Muitas ligações Do 190 Elas Não são atendidas Não Por nossa Não que nós não tenhamos vontade Mas A partir De quarta Feira As ocorrências A partir Das 21 horas Elas Começam a ficar Represadas A nossa viatura Ela sai De um local Para atender Outro O caráter preventivo Fica comprometido Porque Nós Saímos De um local Para atender Outra ocorrência Que está À espera Da brigada E também Nós temos Que entender Que a questão De perturbação Ela é um ponto Importante Que Todos Trabalhamos Todos Temos As nossas Funções Diárias E o descanso É sagrado Todos Precisamos Descansar Porque senão No outro dia O trabalho Não rende As coisas Não acontecem Da melhor forma Hoje Nós priorizamos Alguns pontos Que Também é do conhecimento De vocês E eu preciso Que vocês entendam Isso A questão Dos crimes Contra o patrimônio A questão Dos crimes Contra a vida A questão Do roubo Hoje Ele está acentuado Principalmente Na região central Então É importante Que as autoridades Se manifestem É importante Que a população Se manifeste Não só Em nível municipal Mas cobre Dos seus representantes Hoje A brigada militar E as autoridades Aqui Sabem disso Nós enxugamos gelo Esse é o termo Que pode expressar De melhor forma A nossa atuação Hoje Em 48 horas Algumas semanas Nós chegamos A prender Três vezes O mesmo O mesmo Criminoso E ele não ficou preso Eu tenho certeza Que hoje Ele está na rua E provavelmente Cometendo delitos Novamente Então É preciso Que nós Nos unimos Tá Não em nível Municipal Nível estadual Para combater Essa criminalidade Porque nós não Podemos baixar A guarda Nós não vamos Desistir E precisamos Do apoio Da comunidade E das autoridades Para que possamos Dar uma resposta E tentar Pelo menos Diminuir Essa questão Pontual Da tranquilidade Nessa região Da cidade Então Nós estamos Sempre à disposição Peço também Que a brigada Militar Seja provocado Pelas outras instituições Para atuar De forma Conjunta Que estamos À disposição De todos Moradores E autoridades No nosso Nosso quartel Lá Muito obrigado Obrigado Depois vereador Isaías Romero Vereador Verna Vereador Pastor Se quiser se manifestar Então vereador Marcelo Vamos determinar Três minutos Para cada vereador Para dar tempo De todos Se falar Tua palavra Vereador Marcelo Bison Bom Quero aqui Trazer o nosso Bom dia Essa é uma audiência Extremamente importante Pena que nós estamos aqui Eu dediquei a manhã inteira Para estar aqui E temos apenas Três minutos Para contribuirmos No assunto Que para mim É um dos mais preocupantes De Santa Maria Então acho que a Câmara Tem que começar A ocupar melhor Esses espaços Nós temos que ter Mais espaço E oportunidades Para os vereadores Que estão realmente Na linha de frente E essa audiência Está acontecendo Fruto de vários moradores Que aqui estão Que nos procuraram E estivemos juntos Aqui no plenarinho Da Câmara E eu fiz o encaminhamento De nós marcarmos Essa audiência A comissão Através do nosso presidente Que tem feito Um grande trabalho Encaminhou o nosso pedido E estamos todos juntos Hoje aqui Eu tive na secretaria E tem algumas experiências Por isso que eu acho Que depois da audiência pública Os nossos delegados Que aqui estão Nós deveríamos ter Uma reunião De trabalho e de ação Que os moradores Vão voltar para casa hoje E hoje vão continuar Convivendo com o mesmo problema E esse para mim É a maior A maior preocupação Vieram ao poder público Constituíram as suas ideias Os seus anseios Chegaram às autoridades Mas a vida continua Do mesmo jeito Que antes Daí não adianta Então eu tenho aqui No Pietro E no Tiago Candate Pessoas que para mim São exemplo De servidores públicos E que nós combatemos isso Quando estivemos na secretaria De forma muito efetiva Na cidade Nós terminamos Com o problema Que tinha na Vila Fernando Ferrari Com uma série De intervenções A começar pela retirada De estacionamento E também com atuações Em conjunto Com a brigada militar E com a polícia civil Que foram a retirada De inúmeros veículos E motocicletas Que estavam descumprindo As leis Do código de postura Onde nós fizemos Blitz de apreensão Nós adquirimos Um decibelímetro Na época Que a prefeitura Não tinha A pedido deles E a partir dali Foram retirados Mais de 40 veículos Com som na cidade Recolhidos equipamentos Foram apreendidas Mais de 60 motocicletas Na Vila Fernando Ferrari Com ação dessa forma Ali a mesma situação Ali nós temos Que fazer uma ação conjunta Iniciar uma fiscalização Ainda maior De Alvaraz Tem gente que não está Dentro da lei Se é distribuidor Não pode vender Aquela vez Que nós fizemos Uma ação Que nós estávamos Na secretaria Que foi o fechamento De todos os bares Saturnino de Brito Fomos nós Que efetivamos aquela ação Com o apoio da brigada Polícia Civil No comando do Pietro Fecharam todos os bares Por causa disso Alvaraz Para a distribuidora Não para a venda Varejo Em uma semana A justiça mandou reabrir Então tem uma discussão Que tem que ser feita Que é bem maior Mas eu quero aqui Deixar como encaminhamento E sugestão Que a nossa prefeitura Já fiz um contato Já fizemos um requerimento Através dos moradores Que ainda no final do ano Nos procuraram Pedindo que a prefeitura Colocasse no cronograma Está no cronograma Primeira ação imediata Que isso pode ser feito Amanhã de manhã A retirada do estacionamento Como é em toda a Venâncio Na quadra da Serafim Até a Rio Branco Já funciona assim É só descer duas quadras abaixo Que o problema é o mesmo Estabelece a partir de 19 horas A proibição De estacionamento Nessa região Até as 5 da manhã Isso cabe à prefeitura É uma ação imediata Outra questão Para concluirmos É essa suspensão Imediata dos alvarás Pietro Como nós fizemos Na praça Tua Indebrito E só fizemos Que a polícia civil Esteve conosco Na época o delegado Arigoni E o coronel Vargas Com boi Senão a prefeitura Não tem como chegar Que os nossos fiscais Cansaram de apanhar E ser corridos Com arma desses estabelecimentos Quando vai cumprir a lei Então eu deixo aqui Essa sugestão Uma reunião de trabalho e ação Porque os moradores Não podem voltar para casa Continuando como está Que a prefeitura Inicie amanhã O quanto antes A retirada do estacionamento Com esse horário previsto A guarda municipal Pode sim estar ali Cabe sim Porque tem depredação Do patrimônio público Placas de segurança pública De trânsito São retiradas Placas de sinalização São quebradas na madrugada Pode muito bem Colocar uma viatura na esquina Para ajudar a brigada Aonde sinta-se realmente Que precise da participação Imediata da brigada A guarda municipal Aciona a brigada Então tem muita coisa Que pode ser feita Essa sugestão que eu deixo Do vereador Ademar E nós estamos cumprindo Nosso papel Só que nós temos Que buscar alternativas E ajudar os órgãos públicos E para encerrar Vereador Werner Ali também pode ser feita A discussão nessa casa Uma rediscussão dos índices Ali o índice permite Que esse tipo de estabelecimento De bebida Distribuidora Possa funcionar Nós podemos alterar Esses índices aqui também Proibindo essas regiões residenciais Como é o caso Estaturnino Que não há Distribuição e estabelecimento Pode haver até um restaurante Pode ter outro empreendimento Mas não esse Que acaba motivando E potencializando Esse tipo de ação Obrigado Obrigado Agradecemos E aí está presente E aí está presente A nossa Brigada Militar Polícia Federal Polícia Civil E a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Foi convidada a Secretaria De Mobilidade Urbana Que é a que cuida do som Confirmaram presença E não aparecer Eu tenho que dizer De público aqui Até em respeito aos senhores Foi convidado O Conselho Tutelar Muito bem colocado Pelo delegado Getúlio Que também tem que ter atuação E foi convidado O Ministério Público Que foi o único órgão Que não deu resposta Que viria Os outros órgãos Disseram que estariam presentes E não apareceram Então Nosso papel De legisladores E para fazer essa intermediação Foi convidado De todos os órgãos E para não falar Nenhuma mentira aqui Confirmei com a nossa secretária Alexandra Que nos secretaria Muito bem nessa comissão Confirmando Que foi recebido Os ofícios E confirmaram presença Então Bem como disse o vereador Marcelo Nós temos que fazer Reunião de trabalho Para fazer acontecer Chega só de reuniões De conversa E temos que ter ações Vereador Isaías Romero Três minutos Para a sua fala Não vou usar nem um minuto Até que o povo já está cansado Está indo embora Já foi falado Eu estava comentando aqui Com o pessoal Da prefeitura Que tem que ser feita Uma ação já Para hoje Ou para ontem De todos esses órgãos Como ele estava falando Na praça Saturnino Foi feita Essa Essas gestorias Por parte da brigada Com a polícia civil Com o demissão Então Eu acho Para concluir Presidente Que todos esses órgãos Tenham que se reunir E começar a agir Sinais de semana E começar Então A esvaziar A prender A tirar menores Enfim Fazer todas As ações Que competem ao federal Ao civil E eu tenho certeza Que vai melhorar Para os moradores Lamento muito Que o Ministério Público Que é E que vem se desgastando Na cidade E eu digo isso Porque eu também trabalho Junto Nesses setores Na minha profissão Fora da Câmara Lamento muito Que o Ministério Público Que é o defensor Da sociedade Que teria que estar aqui Que é o órgão Mais importante Que não vem Ficam as minhas Críticas Contra a este órgão E eu vou Falar aqui Nas minhas falas No programa Por que o Ministério Público Está se omitindo De se fazer Presente De ajudar Nesses eventos Que é crucial Em defesa do povo Eu espero Que a partir de agora Presidente Na comissão Estou também Um trabalhador Um batalhador Aqui nessa casa E se aconteça As ações Você não Não vai resolver nada Agradecemos A participação Do vereador Isaías Gomer Vereador Werner Rempel Sumprimento a todos Os presentes A autoridade Os moradores Eu tenho a impressão Que depois de tudo Que foi exposto aqui Muita coisa Não precisa ser dita Mas eu compreendo Que esta situação Que nós estamos vivendo É aquela situação Que nós não podemos Ultrapassar O que a lei Nos permite Mas também Por outro lado Nós não podemos Ficar abaixo Das possibilidades Que a lei Nos dá Essa é uma situação Em que nós Precisamos andar No fio da navalha E penso também Que essa também Seja uma situação Que não é para fazer Estardalhaço Essa não é uma situação Que tem que jogar Para a torcida Essa é uma situação Que tem que ter Tenacidade Persistência E ser intransigente Com algumas pessoas E a intransigência Em cima da intransigência É que vai botar Essa gente No prumo No rumo certo Concordo integralmente Que o delegado Getúlio Falou isso É uma ação Integrada De todos E penso Vereador Admar Que nós Aqui da Câmara Temos que nos debruçar Sobre isso Para ver o que Nós podemos Aprimorar Na lei Muitas vezes A nossa vontade Fica apenas na vontade Nós também Temos nosso limite Mas aquilo Que estiver Dentro das nossas Possibilidades Nós vamos ter Que nos reunir Internamente Estudar o assunto E fazer Agradecemos A colaboração Do vereador Werner Rempel Já faço um convite Vereador A vossa excelência Dentro do possível Que participe Como convidado Da comissão De políticas públicas Que certamente Vamos fazer Um documento Vamos encaminhar Para as autoridades Até mesmo Com essa ideia Que o vereador Marcelo Bisonho deu Vamos fazer Um documento E o senhor Que tem uma grande Experiência Na parte política Será bem-vindo Para contribuir Antes de passar A palavra Para o pastor Fazer uma saudação A vereadora Anitta Costa Beber Que terminou O seu compromisso E se faz presente Aqui Vereador Pastor Com a palavra Bom dia a todos Cumprimentou O vereador Demar Fosobão E assim Todas as autoridades Presentes Os moradores É um tema Já bastante antigo Na nossa cidade E quando a gente Escuta os moradores Abrindo o coração De uma forma Que abriu Nessa manhã Que não tem direito Mais de estar Nas suas casas Não tem direito Mais de estudar Não tem direito Mais de sair De casa Nós podemos perceber Que nós estamos Vivendo em uma terra Sem lei Infelizmente A nossa cidade Hoje É uma terra Sem lei E alguns setores Da sociedade Parece que não São intocáveis Esses bares Essas aglomerações Se tornaram lugares Intocáveis Na nossa cidade A lei Existe E ela tem Que ser executada Eu estava Ouvindo O clamor Dos moradores Aqui E me senti De certa forma Envergonhado Envergonhado De nós chegarmos A este ponto A esta situação Na nossa cidade Os órgãos Segurança Todos sabem Todos os senhores Sabem Do que acontece ali A cidade sabe Do que acontece ali E até hoje Na verdade Os problemas Só trocam de lugares E eles não são Efetivamente Feito O que deve ser feito Agora O que nós observamos Aqui O que vamos fazer Vamos fazer Um encaminhamento Para amanhã Começar o serviço Não adianta Tem que ser contínuo O problema Da Saturno e Brito Não foi resolvido ainda Já faz mais de 15 anos A Saturno e Brito Não foi resolvido Fecha a bar Não resolve Passa a viatura Da brigada Não resolve Fica a brigada ali Não resolve Tem que ser Alguma coisa Mais efetiva Que realmente Resolva o problema Não adianta Nós temos reuniões 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 E vai ficar Somos reuniões Nós temos que resolver O problema Ali no bairro do Rosário Onde eu moro O problema mesmo Perto da Unifra É o mesmo Não dá para passar E as pessoas São ameaçadas É venda de droga É venda de bebida ilícita É menores É prostituição É promiscuidade Isso é natural Os moradores Hoje é Que são errados Os proprietários Que estão perdendo O seu direito Das suas residências É que estão errados Nós vimos aqui O senhor falando Sobre um empreendimento Que vai ser feito ali Na costura de Rubim Quem é que vai morar ali? Quem é que vai comprar Um apartamento ali? Se os que moram Naquela região Já querem ir embora Então na verdade Isso é algo Que é contra a nossa economia É contra o desenvolvimento Da cidade E a cidade tem que Se unir em cima Desse setor Em cima desse problema E nós resolvemos A prefeitura Tem um papel fundamental A questão dos alvarás A polícia federal A brigada militar A polícia civil A Câmara de Vereadores E nós não podemos Nos eximir De toda essa situação O poder público Tem que estar unido O ministério público Precisa estar unido E aqueles que estão errados Existe uma lei Para punir E tem que ser impunido Dentro do rigor da lei Muito obrigado Agradecemos Vereador pastor João Chaves Vereadora Anitta Costa Beber Um bom dia Ao presidente A todos que fazem parte da mesa E todos aqui presentes Presidente Eu quero pedir desculpa Que eu não estava Que eu faço parte Dessa comissão Porque eu estava no médico E está sempre encaminhando Para uma cirurgia E eu precisava estar lá Nessa consulta Mas só para fazer um manifesto Como diz o vereador Werner Rampel E uma pessoa me passou Há poucos minutos Que não é só os bares Culpado Isso vocês todos sabem Todos nós sabemos Está faltando É fiscalização da prefeitura Porque os jovens Levam aqueles opores cheios E ficam vendendo Ali próximo Então não vamos culpar Só os bares É só uma lembrancinha Para nós não esquecermos Está faltando Fiscalização da prefeitura Obrigada Agradecemos A participação da vereadora Anitta A gente já tinha justificado A sua ausência O delegado da Polícia Civil Me perguntou agora Após o término O que será feito Então nós Como Comissão De políticas públicas É um compromisso Que nós vereadores Tanto desta comissão Quanto todos os outros vereadores Vamos fazer um encaminhamento Com sugestões E alguns requerimentos Para as entidades Nós vamos Até mesmo Essa ata Né Alexandre Depois de pronta Nós vamos encaminhar Para as entidades Que compareceram aqui E nós vamos Pedir Que seja feita Com urgência Alguma demanda Vamos ver Se conseguimos Até para esse Final de semana Capitão E demais Autoridades aqui Que a gente já consiga Para esse fim de semana Alguma ação Naquela região Lá para dar um Um conforto A esses moradores A esses relatos Todos que a gente Recebeu hoje Não havendo mais Nada a tratar Nessa presente reunião Damos por encerrada Desejando um bom dia A todos os senhores E senhoras Que aqui compareceram Muito obrigado